Estamos aqui, amigos! Hoje é o Custéria Online, estamos aqui com o presidente da Santos Dexterity. Opa, e aí, véi? Dries e Dries, novo presidente da Santos aqui. Não dá não, não dá não. Pra ficar brincando com vocês assim, eu prefiro não brincar, mano. Como não? Filho da puta, foi lá, mexeu os pauzinhos. Olha que 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 ele tem que a gente não tem, mano. Eu não tô entendendo também porque o Dries tá mandando na Dex. Eu acho, eu acho, nessa vez, que o Dries é o novo presidente da Dexterity. É, véi, que é o tamanho do palco que influencia, né, mano? Ué, se for assim, querido, quanto tempo faz que você não vê o seu? Eu preciso do tamanho da bunda. Ai pra ti, fi. Ai pra ti, fi. Ai, ai, gente. Nossa! Eu vou pros pirata, véi, agora. Os piratas respeitam meu pintinho lá. Ai, ai. Ó, falando de pirata, faz tempo que eu não vejo o Igor, né? Esses dias vocês mandaram um nude do Igor. Eu colo aí na sexta-feira e colo na live. Ah, eu tô com saudade do Igor, mano. Se eu xingar bem dele pra caralho, xingar bem, mano. Ó, legal xingar a mãe do Igor, véi. É o pior dos piratas? É o pior dos piratas, mas eu gosto dele. Xingar a vó, mano. Xingar a vó. Xingar a vó é muito errado porque, mano, se a vó mandar no cara, fodeu, né? Deixa nem o cara jogar os campeonatos aí. Eu ia até fazer a nariz assim. Vocês são muito nicho. Que vó é que vó é essa? Não é vó, não. Fala que videogame é do demônio. Eu vi isso aí, Pati. Você viu essa vergonha? Eu tô na real, meu nariz tá coçando muito. Eu preciso coçar o nariz. E jogar ao mesmo tempo. Foi. Eu queria mudar, eu queria... Aperta G, aperta G7. Ah, Sterin. Tá tão... Eu vou ser pescado. 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 Ah, não. Não pescaram, não. Tem que subir, né, Sterin? Não. Por enquanto, não. Começou rápido. Não. Na asa, pelo menos, não. No andame, não. Nossa, meu nariz não para de coçar. Entrou um bigode no nariz. Que merda. Bigodinho show? Bigodinho grosso show. A barba tá a nível mendigo já. Entrou embaixo, Terinho? Aham. Por baixo? Passou. Passou correndo já. Tweet passou pra direita. Mas entrou embaixo na direita ou na esquerda? Passou pra minha direita aqui. O carrinho me viu? Como assim, mano? Foi a tweet. Passou pra cá, ó. Passou pra cá, ó. Tem ninguém aqui. Segura aí. Tá segurando aí, né? Ela já passou. Ela tá indo por baixo já. Por baixo? Tá indo pro outro lado? É. Não, no fax, no fax. Não, puta. Bonela. Tem cara aqui, ó. Atrás da parede fortificada. Caralho. 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 Esse moleque tá gritando. Caralho. Esse moleque tá gritando, mano. Porra. Para de gritar aí. Tua vó vai te embaçar de jogar, mano. Ai, meu filho. Peraí, peraí. Vem cá. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. F***, f***, f***. 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 Bonela, preciso cair, velho. Caralho. Que merda, que merda, que merda. Que merda. Eu vou morrer só. Não, pode, 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 pode. Tira no meu pé, tira no meu pé. Rápido, 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 rápido. Vai, 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 vai. Vai, outro. Vai, vai, vai. Dá cover na porta. Pô, garoto. Quem aí, Idris? Ela que tá usando. Tô vistado. Ela vai subir, esterinha. Tá subindo. F*** da p***. Caralho. Peguei um cara aqui, mano. Agora, agora eu f***. Agora eu tô com um de vida. Não, eu peguei o... O martelão. Vito. Nunca nem ouvi, mano. A Twitch tá embaixo também, esterinha. Esterinha no... Potei um aqui. Pior que os passos de vocês abafam o som pra caralho, mano. Ah, morri. Ela tava embaixo mesmo, Idris. É a Twitch. Não, é a IK. A IK tá embaixo. É a IK. É isso, né? A Twitch eu matei. Gira em cima. Tá em cima, em cima, em cima, em cima. F***. Joguei bem essa. Foi difícil, mano. Não, por sorte, mano. Nossa, eu dei muita sorte. Porque eu peguei um martelão muito distraído, velho. Tava eu e ele correndo. Numa direção do outro. Sem nenhum dos dois caras, mano. Tá desse lado aí? Os dois estão desse lado? Confirma que eu tô... Não, eu só tô... Não, a IK tá embaixo. E o... E a Ashe, se vocês não matarem a Ashe, ela tá ali no final do corredor que... Que eu... Que eu matei um doze ali. Matei um cara ali. Não sei se foi a Ashe ou a Twitch. Tá vindo aqui do lado. A esquerda minha aqui, ó. Não tô escutando nada, mano. Tem um cara aqui, ó. Pula aí. Pula aí. Pula a cara, Nufax. Pula a cara não, velho. Eu vou tomar... Eu tô com... Tem ninguém aqui embaixo. Tem ninguém aqui embaixo. Você não pegou o Hulk, mano? Peguei ele. Ah, mataram, mano. Não sei da onde. Ah, da esquerda, Drizzy. Já daí. Vai subir na esquerda. É a Twitch. É, não. Tá, beleza. Só cuidado com esse buraco na sua direita. Ah, entrou pela porta da esquerda. Tá no final do corredor, Nufax. Fica aí dentro, mano. Não dá a cara, não. Boa, time. Ah, eu venho lá e kill agora. Onde eu tô? Onde eu tô? Faltam 10 segundos. Aí, entrou, entrou. Boa, garoto. Boa, boa. Vamos embora. Nufax, eu tô comendo. Eu vou vovadora na filha da puta. Eu tô mortal pra trás. Quero até ver essa porra. Que a gente não brinca, não. Fui, ó. Caralho. Foi boa, time. Foi boa, time. Foi boa, time. Mandar um benzão aí. PÁ! Agora vai. Agora vai, hein. Ou não. Quer saber? Tão fácil. Vou jogar uma de Clash Royale aqui. Não, faz não. Não dá, não. Eu tô muito viciado nessa porra. Não consigo parar de jogar, velho. Hoje eu comecei a jogar e todo mundo... Mano, você tá perdendo... O jogo avisando, né? Você tá perdendo vários baús, seu babaca. Aí eu jogando e foda-se. Eu não quero baú. Eu quero só ganhar. Então, mas quando o Gui aí... Vai deixar de jogar por causa dos baús? Nem fodendo. O Gui, o que que rolou? O que que rolou? Você tem certeza de que quer jogar? Você não vai ganhar. Não, é porque ele quer te estimular a gastar dinheiro, né? O Clash é muito pay to win, né? Pay to gastando. Eu vou saber que eu não vou comprar, entendeu? Pay to piroga. Não, mas não dá, Anofax. O jogo é muito bom. Ele é um pay to win muito bom. Então, é complicado. O que que eu marquei, velho? O que que eu marquei? O que que eu marquei? É só uma besta. Alguém marcou, mano. Eu marquei. Meu Deus do céu. Incessão em 5 segundos. Pensando pra onde eu entrar. Hummm... Qual pra asa? Vai pra asa, Anofax. Vai pra asa que tu foda. Mano, é só passar um desodorante que você resolve essa asa aí. Parará tara tara ta... Ei, 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 ei... Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Na esquerda. Vai. Ah, ele tá aqui. Eu vi a perninha dele bugou Ai, esterinho Ai, esterinho Ajuda atirando o meu cu, essa só ajuda Estereo Ele tá aqui dentro Estereo Estou ali correndo Estou tendo uma embaixada aqui na sala Ai, não Ele tá dentro do cantinho mesmo, na direita Esterinho Eu acertei um tiro no cara ali Aí, um saiu aí fora O cara saiu e me acertou aqui na asa Ai, caralho Por que o Patif? Tá quietinho, tá passando raiva aí, Patifinho Não, 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 não Tô indo no alt aqui O smoke tá indo na direita Acho que ele tá na escada Ah, sério, velho? Ah, em cima, velho Eu não tinha entendido o que era em cima do teto Vai, esterinho Ah, caralho, mano Caralho, velho Eu não acredito nisso Boa, esterinho E o tapetinho ali, né, querido? Tá subindo, vai subindo pro outro Eita porra Será que eu colocou a cabeça Parece que o cara já sabia, né, brother? Deu nem tempo, ó Ó Ó Cê é louco O cara virou bem na hora, mano Será que a mira foi sozinha pra lá? Porque foi... Rau! Aqui foi a mira Rau! 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 J-Roh, no fax J-Roh, no fax só joga de 12 Caio lá do fô Мар Agora fica pra você Se elas brincam com a Shani eu faço Pô, já perdi o respeito, né? A real é que eu já perdi o respeito Como é que o dono da Dex canta a música... Como é a música do Mo Lejão lá, ó Caraca, tô bugado Google Pegaram o paparique de papariquei Reporços de parede posicionados Ih, olha o borrachão Ih, rapaz, olha Pegaram um ratão aí Os seguidores do ratão Firefight é o anti-batota É o anti-ratão? Ai, ai, quase dei tiro no hook Puta que pariu É, é, eu acho que o bagulho é de quem está de pé Otário É, é, eu acho que o bagulho é de quem está de pé Seu cobrador fica ligado É, eu acho que o bagulho é de quem está sentado É do esterveado É, é, ó, já entraram lá pela parte da bunda do avião A bundoca Os caras se penetraram Anos do avião Caralho, vizinho Olha isso, mano, parece que caiu do baú, velho Caralho, deixa eu ver essa porra aqui Caralho Huo Eu e o Hermine aqui, ó Rap, rap, rap É... É que não tá tendo o jogo! Minei Patif, tá da esquerda Patif. Proteção que é bom, gente. Patif, tirinho no pétalo e rola com dois de vida? Não rola, né querido? Rola sim querido, vem! Olha, olha... Tá com rook você pegou rook? É de longe, vai lá longe, peguei, peguei. Vai lá longe, ó! Lá longe! Ai vai morrer! Eita p***, rola mesmo! Cara, arrumada aí tá vendo só? Ai, eu duvidei do Marginalto quando ele falou que os caras tinham arrumado isso Eita! Eita! Tô vendo nada Tô olhando a porta? Cara embaixo, o cara tá aqui no buraco embaixo Tô olhando a porta ou não? Eu tô Caraca, essa fumaceira que não sai, véi Ai, 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 tá atrás do banquinho Tá atrás do banquinho na esquerda, Onofax Onde os caras estão já, mano? Aqui no canto, aqui assim? Ele já exterminaram aqui Ele tá... não, 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 lá na esquerda No banquinho Ô, Patif, cadê você? Cadê você? Toca, doca o maluco ali, ó Cuidado que tem buraco em cima de você Buraco em cima, Patif Fiquei avistado É cara, as costas, as costas Ai, deitei um cara, mas caí Ah, é escudo, mano É escudo aqui Nas costas aí, mano Nas costas aí, criado com voca Dris, tô ouvindo barulho na minha direita Aqui Morreu, avisei Também as costas com voidões Pra te matar a vista Inda Ah, a Ashe tá em cima Não, tá no andar de baixo, a Ashe Tá no andar de baixo, a Ashe Tá trocando tiro comigo Vou lhe dar a volta, vou lhe dar a volta Eu tô com 16 de vida aqui Aguenta aí, aguenta aí O Patif vai mitar agora Tô na câmera dele Ou não, né Não, tu vai, tu vai Já vai mirar daí, já vai mirar daí Já vai mirar daí Tá embaixo de mim, eu tô ouvindo um passo embaixo de mim aqui Não, não pode tá embaixo de tu Não pode tá embaixo de tu Eu acho que vai em cima Caralho, eu perdi a Ashe, mano Ai, ai, filha da puta Ai, aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Ai, fudeu, mano Eu tava trocando tiro, o cara morri, puta que pariu Ele tava indo no caminho que você tá indo Continua, só continua, só continua que você vai pegar ele de costas Fala na missão, aliados eliminados Caralho, o Mike joga bem, mano Tá foda Caralho É isso, hein Parece que tem uma escoção ali Ligar sniper ou não? Ah, tenta na faixa Ô, no faixa, só faz o que seu coração mandar, mano É, ué Aqui ninguém vai te obrigar nada, não Então imita Vou imitar, então Imita eu de preferência, que tô matando horrores aqui Lógico, você é a lenda, velho Acho que se eu for imitar quem? Eu vou imitar a lenda, né, velho O presidente da DEX, né Vai que O dono, o dono, o presidente Não, eu sou o presidente, esqueci, o dono Não, tem toda uma estrutura Eu acho engraçado isso, tem toda uma estrutura Aí o presidente não gosta O dono, o dono O dono, eu sou o presidente Ô, ô Ô Patife, o Stere é a faxineira? Que que o Stere é? O Stere é estagiário, adivinha O Stere fica buscando cafezinho pra galera O Stere é pra isso É Não Stere, você vai falar agora que não é um roso ser estagiário É Caraca, Stere Seu elite branca do caralho Seu coxinha Ô seu coxinha de merda Olha Vai lá, ô Vai lá, ô Viva Dilma Olha o criadinho de vó O vovozinha, vai jogar o campeonato ou também não pode? 10 segundos Mas aí Quem é que ganha bolinho no domingo? Quem é que ganha bolinho no domingo? Quem é que ganha bolinho no domingo? Eu tenho a vista É, eu não tenho vó pra ganhar bolinho no domingo Eu ganho bolinho no domingo Não, não sobe na asa Ô Nofax, sobe na torre O cara vai me marotar ali Ô Nofax, isso aqui pra você pescar tá bonito hein, querido Aqui é, Odris É, sobe aí, mas pera aí, deixa eu ver se o cara vai marotar lá Ele tá olhando na janela Ele tá olhando na janela Não, na direita Na direita Na direita ou na cabine Na cabine, entra e vira direita Vai, 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 vai lá Pode ir, nofax, pode ir Ô manda seu tweet, manda sua tweet Não, volta, 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 manda seu tweet Dá um choquinho no cara lá Os cara não levanta aqui, velho Tem um cara passando Boa garoto E aí Boa garoto Tem mais um no teto Boa BANELA, serviu bem de escudo pra mim Viada Não, não tem de que né Lindo Se tiver, tá abaixado, tá? Mano, os faltam dois Ih, fui marcado, bosta Vou voltar atrás da porta Que eu não tô vendo Mas passou um aí, ó, cuidado, tinha um pra esse lado aí Não sei se você subiu no teto Ah, eu tô vendo ali, ó Não adianta mais aqui, que os caras não vão marcar mais aqui, eu acho Ah, os dois estão ali Os dois estão na bunda do avião, mano, fora do refém Fora do refém? É, desce aí, Patif, mira aí, ó, mira Ele tá aí, ó O outro também tá, o outro também tá Ah, não, você não matou Ali não tem como o cara salvar ele não O cara lá, Patif, não emociona Ali não tem como o cara salvar ele não, mano, só pega o outro Gente, vem aqui logo, pelo amor de Deus Vai, no Flak, sobe aí, sobe aí se você vai pegar o cara de lado aí, no Flak O cara vai tá aí na tua frente, na porta Vai, mirada, vai, mirada Agacha, no Flak, agacha Matei um Ah, tá de costas pra você, Nofax Mas cuidado, ele escuta, ele escuta Ai, ai Ai, não tem saída, não tem saída daquela sala, Nofax Que é mirado lá, mano Ó, já era Aí, Nofax, caralho Não era nada, isso Não, moleque, por isso que ele saiu da sala Boa, moleque Minha mochila tá como Tá até dando uma Ai, nossa Que tão mau jeito aqui nas costas Caralho, tiro no peito é morte, esse bicho aqui Ô, eu tinha meado muito esse filho da puta Você tá maluco Eu meei muito ele Ah, não acabou ainda, caralho Eu pensei que tinha acabado, tava aqui já celebrando Não, dois a dois, dois a dois Esse aqui é que eu mostro A gente perdeu o vídeo ainda, querido Mas essa é a chance de perder o vídeo que você carregou Não, não, não vou me perder, pelo amor de Deus Ah, Patif, posta, você jogou bem Não, não, eu só posto o vídeo que a gente ganha Porra, não pare de um vídeo, caralho Ô, Nofax, você vai abrir um vídeo no YouTube? Você vai abrir um vídeo assim? Ah, perdi Você vai abrir esse vídeo? Não vai, mano Você quer ver os caras ganhando, velho Não, agora, o fato da gente Eu só posto o vídeo que a gente ganha O fato da gente ganhar 100% das partidas Polabora com isso O fato da gente nunca ter perdido nenhuma partida na vida Não, a gente não perde, né, mano Aqui no canal eu já perdi, eu acho que o quê? Três, né? Na vida eu devo ter perdido 4 Não, e a gente quis perder porque a gente ficou jogando, zoando É, a gente zoou Porque a gente não perde Ah, perdi Ah, hashtag Drizzy lixo Não, isso não acontece muito É, os reis da casual nunca perdem Exatamente, por isso que a gente não Não, Drizzy, aí você falou demais, querido Aí foi too much Caralho, esse spot é muito bom, mano Eu nunca tinha visto ele Caralho, o maluco atrás da câmera Ele nunca vai esperar que você vai meter um aqui, ó Porra, eu tô manjado esse spot, mano Pera Eu não sabia não, mano Porque direto eu tava ali Sempre viram mirando aqui em cima Sabia não, mano Nunca tomei um tiro desse spot Oh, eu não fortifiquei nada, queridos Fortifiquei aqui, mano Lógico, se eu peito em você, só Não, não, não Olha o outro Eu tô com o outro Aqui na cara, deidão Que babaca, doido Nossa, cara Os caras já quebraram o chão aqui Nossa, tá todo mundo aqui dentro Não é pra quebrar o chão? 500 caras na mesma sala Sauna Pelo tanto que você tá falando Você deve estar jogando essa porra na cara de alguém O cara já deitou abaixado O refe vai Viu lá onde eu quebrei a porta, ô, patife Boa, nofax Não deixa meu trash talk te fuder, não, querido Tá atrapalhando aqui o bagulho, velho Tem dois na parte de cima do avião Ali, nofax Foi comprometida Caralho Ah, Driss, porra, Driss Porra, Driss De novo essa merda, cara Toda vez, mesma coisa Não fala que você vai correr igual um bobão Driss é muito chato, né, mano Eu tipo o cara que fazia bullying na escola, esse otário Tem aí, Patife, tem dois O termite Mais um Eu te amo Eu só andava com os caras que praticavam bullying Você acha que eu andava com os caras que sofriam bullying Não é Ah, carrinho na minha bunda Tá passando O bagulho embaixo e em cima de mim Passando alguém embaixo e em cima de mim Era atrás, na real Arnaf, faz os caras atirarem no refém Que refém tá minha daça Eu joguei 35 bombas na cara dele O cara tá atrás dos banquinhos ali Bota o flash, velho Ah, entrou, entrou no fax, tem, 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 tem Caralho, no fax, tá dormindo, querido Tava jogando, tava jogando a bomba, mano Ah, vocês estão de brincadeira Ah, puxou o refém, puxou o refém Boa Boa, ganhamos Boa Ganhamos? 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 Deu, fiquei meando pro refém Puta que paria, sério, gente, não dá Tá vendo, perdeu o vídeo do Patife Perdeu o vídeo, perdeu o vídeo Aí, Patife, perdeu o vídeo, se fudeu Gente, aqui é a nossa primeira derrota Vocês acham que eu devo postar a primeira derrota? Acho que eu vou postar Vai, nossa primeira derrota Não, não, Patife, não Não, não posso a primeira derrota Não, é a primeira, é a primeira Não, dá azar, dá azar Pô, você vai quebrar o esquema, velho Não faz isso Dá azar, Patife Não, não dá não Não, o pessoal não vai nem dar like se eu postar derrota Derrota chama derrota É verdade, né Não, não vou postar esse negócio, não é mesmo, gente Bom, beleza, então